Eu quero mudar algo, letra Graciano Caceito. Luto contra os inimigos do Pai, escuto vozes, dizem não sou capaz. E quero mudar as coisas, enganos, quem me disser, você não chega lá. Eu quero mudar algo, altos e baixos nunca vão medir o valor. Senhor, ouço a voz a falar-me. Me lembra e me diz quem realmente sou. Quero poder contemplar e amar, sem que eu sinta discórdia. Diz que forte serei, Deus, na fraqueza que existe em mim. E seguro, estou para te louvar. Só e frágil, eu me sentir quero te buscar. Que não estou só, pois tenho fé, pois eu pertenço a ti, Deus. Eu creio sim no teu poder, eu creio sim na tua unção. No que diz sobre mim, Senhor, cuida de mim, habita, Senhor.